Fala galera do Verpito, sou a Beleza Pipa aqui mais uma vez E galera seguinte, hoje vou dar início a uma série com o Manolo De FIFA Online cooperativo, no modo cooperativo O primeiro jogo, eu esqueci de colocar a placa de captura pra gravar A gente empatou o jogo em 2x2 E a gente tá indo agora pra segunda partida E eu espero que vocês curtam essa série aí E dá aquele like pra gente fortalecer o canal Beleza? Vamos nessa! Então beleza, dá um oi Marcelo E aí galera, beleza? Tô aqui com o Manolo, ele é rápido, tá pra destruir essa porra Pra quebrar essa perra Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria que nesse momento O jogo tá calibrando o goleiro do outro time, sabia? Eita, Barcelona Que novidade E dá pra ajudar O primeiro jogo não mostrou o que essa equipe pode fazer Puta merda Pra que isso, garotinho? Pra que isso, bicho? Agora o cara todo de boa, mano Se liga que vai ser assim o jogo todinho, bicho É É bola pra Neymar Messi Neymar Messi Neymar Messi Opa O que é isso aí, Juiz? Porra O cara tá enfiado pra caralho Eu tirei Vamos tentar fazer a linha burra, mano Quer que eu bote a linha burra? Olha como eu puxei agora Viu como eu puxei? Entendi Viu se eu puxando é? Vamos fazer isso Eu vou deixar o offside então Peraí, deixa eu configurar aqui Mas é bom a gente mesmo fazendo, não? Porra, acho que não vai dar tempo não, mano Mas vai, vai Vamos tentar Putz Pô, será que a gente é tão violento assim mesmo, velho? Ah Foi enfiada ou foi toque? Foi enfiada, velho Ele enfiou mesmo agora Foi Eu vou enfiar mais não, mano É, eu vou enfiar mais não Pedida Pedida Rapaz, eu tô com dúvida ainda Putz Putz Tá me dando merda Puxei o cara, mas o cara veio de trás, velho Porra, tirei um pedacinho o goleiro, velho Ainda bem que não pegou, ainda bem que não pegou o carrinho Caralho Porra, não, meu irmão É foda, velho Puta que pariu, mano A gente também tá levando só a porra, viu? Tá bem Pariu Tá tudo dominado, mano Tá tudo no esquema 10 chutes, 10 cabeçadas 2 toques, 1 enfiada Tava tudo guardado, meu irmão Ainda tinha 2 cascudos que eu deixei Mano, a gente tem que pensar o seguinte Vamos tocar no vazio, velho Olha pra aí, bicho Caralho, velho Puta merda, bicho Tem opções pra jogar Lá vai o William, mandou pra área Vai, olha Puta merda, foi mal, mano Ah, relata, relata Caralho, velho Colou a camisa pra pegar essa bola Uh, golaço, meu velho Agradece a Deus, porra Caralho, mano Caralho, mano Na hora que eu toquei Era até o boneco que tava ali Ele trocou de seta, velho Por isso que esse chute foi Então, por isso que esse chute foi tão Tão estranho, velho Valeu, valeu Tá proibidade de cobertura Ah, velho Valeu, mano Deixa eu chutar, porra Mas se daí O goleiro no meio era mais fácil Caralho Quer dizer, mais fácil se o goleiro não saísse Se o goleiro foi pra cima E tirou o ângulo dele Que bola do caralho Já dava com a nossa ofensa Jogou dentro da área De soco de cobertura Não, tá tranquilo, tá tranquilo Caralho Vamos lá, velho Talvez se for alguma coisa Tem jeito nóis pra ser, né É nóis Lá vai, velho É diverpíxel na área Então, porra Agora vai Ei, sem brincadeira, porra Vamos jogar na moral Toque, mano Oxe, mano Onde foi essa? Pois é, eu pensei que Era pra ter marcado o gol, porra Sério? É, porra Ele sai com a bola dominada Putz Vou pular com a barreira, viu? Ficace Vai, vai Eu tô aqui tentando marcar Passei, mano Passei, mano Então, vai lá Que isso? Porra, mano Não acredito Muito longe, caralho Mano, porra Mano, se eu disser a tu Se eu disser a tu Eu enchi o coisa todinho Pensando que eu tava apertando o... 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 De bater colocado, porra Aí eu apertei e enchi todinho do chute Aí ele fez isso O que é isso, velho? Oxe, eles podem pausar assim No meio do contra-ataque, mano É, é Oxi, que doideira do caralho Saiam, foi Foi, saíram Sem problema não, velho Ganhou essa porra desse jogo Eu quero os três pontos Galera, é isso Curte, compartilha, se inscreve Felizmente o adversário abandonou o jogo Mas é isso aí O que importa são os três pontos Que a gente ganhou Curte, compartilha, se inscreve Segue a gente aqui nas redes sociais, beleza? Vamos nessa Com a primeira divisão Valeu!